Pops, Pops, tem uma super novidade! Mas, Pops, tudo bem, eu joguei a Miraculous RP! Porque atualizou e eu tenho spoiler! E o seu like, 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 Pops, é! E se inscreve-se ainda não foi assim, então, abro o vídeo! Os criadores do Miraculous RP tinham postado uma foto da Cronobug, que pra quem não sabe é a Ladybug de Londres! Mas, Simmelinha, me explica direito esse negócio! Vai estar aparecendo uma foto aí na tela da Ladybug de Londres, que se chama Cronobug! Sabe o especial de Nova York e de Xangai? Vai lançar uma igualzinha a esses, porém, em Londres! Uhul! Agora, dia 5 de outubro desse ano! Eu tô, inclusive, muito animado pro lançamento! Não aguento mais esperar! E o Miraculous RP lançou! Chegou aqui no Miraculous RP o pacote desse especial de Londres, simplesmente! Esse aqui é o poster, e é todo o temático de toca, do coelho, de tempo, que abriu a Grécia ali, beijinho! E aqui no meio é a Cronobug, que é a Ladybug basicamente de amarelo! Olha aqui como o cinema tá lindo! Todo decorado! Aqui temos um tapete vermelho, assim, ó! Feito Miraculous World! Aí tem a torre do Big Bang! Tem as bolinhas da Cronobug e o símbolo da Bunnix! Belinha, o que é essa contagem? Ó, essa contagem tá marcando dois dias! Pra quê, Belinha? Sábado, às duas da tarde, vai ter um evento aqui no Miraculous RP, em especial de Londres! Pois é, Pops! Nesse evento, a gente vai explorar um lugar que eu já vou mostrar pra vocês! Então bora entrar no cinema, que é onde fica esse lugar! Ó, tem mais fotos dela, olha que linda! É aqui a mesma foto, só que... É o poster? Então agora sim, vamos entrar! E, Pops, tem um novo lugar no Miraculous RP, que é essa entrada do cinema! Olha isso! Tem um episódio, que eu não lembro agora qual, ou quais, acho que é mais de um, que aparece essa entrada aqui do cinema! Porque a gente entra no cinema, tem o lugar que você pega o bilhete, essas coisas! E então, é esse lugar! Olha só que lindo! A gente pega o nosso ticket, vizinhas, já mostra ali dentro! A gente pega a pipoca... Ó, André! O André tava sumido! Olha! Então ó, vamos entrar nessa sala! E tem essa nova sala, que é do pacote! Olha só o pacote que chegou! Já já depois... Eu vou mostrar só o lugar, terminar esse assunto de evento, aí depois eu mostro o pacote! Olha isso! Olha isso! Vilões, os akumatizados que vão ter no especial, a Cronobug! Olha isso! E aqui mostra a roupinha dela, vem a blusinha, o talho, o ioiô, o rosto e o cabelo! Ah, chegou no Roblox! E como a gente compra essa roupa no Roblox? Ah, gente, que legal! E como vocês comprarem de Robux, se vocês quiserem, vocês ficam pra sempre! Muito tudo! Agora vamos entrar na sala de cinema, que tem uma surpresinha! Calma! Olha só, tá tudo decorado de Londres! Olha isso! Aí descendo aqui! As cadeiras mudaram de cor, tá tudo decorado! E aqui novamente a contagem! Ah, eu tô muito animada pra esse evento! E aí também no evento, nós todos que vamos participar do evento, é público, tá gente? Então, ó, vai ter um momento do evento em que parece que vamos assistir um trailer! Olha só! Porque, ó, tá escrito tocar trailer, né? Tocar trailer! Só que não dá pra clicar ainda! Porém, no dia do evento, vai dar! Pra clicar! E a gente vai sentar aqui e assistir todos juntos! Vou participar, viu, gente? Então, ó, aqui! Assista a festa! Tá falando que no dia do evento, tudo isso aqui vai ser liberado! Olha essa sala! Vamos dar uma espiada! Vamos dar uma espiada! O que a gente conseguiu ver? Ó, parece que ali, ó, colete alguma coisa, colete tickets pra resgatar alguma coisa! Não temos muitos detalhes, porque não dá pra ler, gente! Tá bloqueada essa sala, olha! Não consigo entrar! Mas, temos várias blusinhas da Crono, da Crono Bug, do especial de Londres, ali temos um pote, parece de miojo, sabe que é P-Noodles? Não parece? Olha aqui! Só que tem um Kwamis dentro, e não um miojo! E ali na frente? Pera, é um milkshake? Parece uma bebida! Isso aqui! Eu acertei, tá no ramo da comida! Tem uns copos ali! O decorado de cada Kwami, aqui do lado tem um copão! Com um Kwamis dentro! Olha que fofos! Tem um copo do Plague, do Bunny, acho que eu tô enxergando um copo, gente, talvez não esteja enxergando direito! Dá um zoom aí! A Joaninha e o outro... Ali tem mais blusas... Gente, eu tô muito animada pra esse evento! Vocês precisam participar! Sábado, às duas da tarde, dia 28 do nove! Opa! O que é isso? Pops, compartilha esse vídeo já com seus amigos pra eles não perderem essas novidades! É claro! Ó, tá escrito! Colete itens temáticos na sala de cinema para progredir na meta da comunidade! Após completar, todos os jogadores desbloquearão a Crono Crono Bug! Gente, vamos ver melhor isso aí! Tá com um pouco de exclamação! A gente tem que achar tickets no cinema pra Crono Bug ficar grátis por 48 horas! Gente, pera! Deixa eu explicar direito! A partir do evento, dia do evento, a gente vai ter que procurar tickets no cinema e ao coletar esses tickets, eles vão acumulando aqui. Quando a gente completar essa missão, a gente vai poder resgatar a Crono Bug de graça! Mas como assim, Belinha, desgatando 48 horas? A gente vai poder coletar ela em 48 horas. Depois das 48 horas, a gente não vai mais poder resgatar ela. Mas dentro das 48 horas, se a gente resgatar a Crono Bug, a gente fica com ela de graça pra sempre! Então, ó, quando completar, eu vou estar vindo aqui e postando pra vocês. Então, se inscreve e ativa o sininho. Isso é muito importante. Gente, quem não quer a Crono Bug de graça? E eu tô de Bug Noir porque a Bug Noir aparece no trailer. Porém, gente, já vou dar um spoiler. Ela aparece de Cosmo Bug! Sim, no especial de Londres, a Bug Noir vai ter uma versão Cosmo. Ela vai voar. Ai! A gente tá muito perfeita. Depois vocês assistam o trailer. Muito legal. Então, ó, temos o London Pack. É o pacote de Londres e vamos ver juntinho. Então, ó, essa é a famosa Crono Bug que é a Ladybug amarela. Temos também, olha esse nome, Spectral Tutor. Olha só. Aqui é um akumatizado, se eu não me engano, que vai ter no especial. E esse aqui eu me lembro. Ou eu tô invertendo? Ô, gente, esse daqui eu não tenho certeza. Coloquem nos comentários quem que ele vai ser no trailer. Não lembro dele ter visto ele no trailer, mas ele está na capa do especial. Mas esse aqui eu conheço um pouco melhor. Ele é meio que um fantasma. Como assim, Melinha? Porque no especial, no trailer, do especial de Londres, ele aparece no cardamarinete meio invisível e ele pega os brincos da Ladybug. Sim, pega os brincos da marinete. Quando ele encosta nos brincos da marinete, eles ficam azuis desse tom aqui e ele simplesmente pega. E outra coisa, ele fica, ele está com todos os anéis do monarque, porém, tem uma bolinha azul também desse tom. muito estranho, gente. Ele tem todos os miraculos. Como assim? Olha, gente, menina, eu falto um dia. 23 horas, 57 minutos e 28 segundos. Então, basicamente, esse que é ele. É um vilão misterioso que pega miraculo. Meio fantasma. Esse aqui, olha, ele tem um relógio na cabeça, todo temporal. Então, Pops, esse é o pacote. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos pra eles ficarem sabendo dessas informações. São muito importantes. Mas, mas, então, Pops, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ativar o sininho e comentar. Hashtag Londres. Quem comentar Hashtag Londres vai ganhar um coraçãozinho. Tchau.